Música Como posso esquecer o tempo Ele foi pouco Nós sabemos Mas esse curto espaço me deu forças Música Mas o destino nos deu outros rumos Só queria poder estar ao seu lado quando quiser chorar Me encontrar Tenho aprendido a me virar Eu vou deixar a vida acontecer Ela me levará Meu Deus e só minha vontade vai dizer Música 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 Música